Vários obstáculos que já passou para a vida dele, de minha avó, mas graças a Deus como que ele lutando, se firme, entendeu? Então, eu parabéns também, felicidade para a senhora, que vai ser assim, enquanto a gente estiver vivo, a gente está junto. Eu nunca vou me desmoleter com nada na vida. E muito obrigado para todos. Gente, é o seguinte, quando vocês veem a minha situação, quando eu comecei a namorar a minha avó, olhem, 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 olhem a mão dela, mesmo que nada que tem na minha avó, tá vendo? Olha, 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 ela tem uma sozinha, nesse sou eu estou tão escravo. Isso foi muito baixo, não sei se eu não estiver, mais gostei. E aí a minha vida, por exemplo, minha companhia conquistei, era até hoje que eu conquistava, aí meus filhos tornei lá atrás, companhia, mesma coisa, acompanhava, e toma remédio, graças a Deus também, tem tanta gente aqui, graças a Deus, e aí eu tendência é romper mais bastante, né? E aí, meus filhos, avós, né, pra nós considerados sempre papai, mamãe, mãe, irmã, irmã, irmã e irmã, a homenagem do seu filho, neto, neto, genro, nora de ser livre, foi, em dia 19 de maio de 1941, 51, né, isso, né, vocês confirmaram o verdadeiro amor perante a Deus e aos homens, durante esses setenta anos, criaram seus filhos, formou uma grande família, que está reconhecendo o procedente de vida, temos uma grande alegria de termos você em nossa vida, devemos, com mais uma grande alegria de termos você em nossa vida, e que Deus te abençoe e proteja com esse exemplo de vida, e que Deus tenha muitos anos de vida, paz e amor. Obrigado. 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 Uma pessoa que gostaria muito de estar aqui com vocês e mandou um abraço para o seu Raimundo, foi Dilma que falou que ficou muito sentido de não poder estar aqui, né, para dar um abraço para o senhor nesse momento tão especial, mas com certeza no mesmo momento ela está lá lembrando, né, de vocês, da nossa festa aqui e faz parte da nossa história também, viu? Estou falando a notícia que ela pediu que todos ficassem sabendo que ela gostaria muito de estar aqui com a gente e não pôde estar, tá bom? Eu estou muito contente, muito alegre, que hoje eu estou aqui comemorando o meu pai, minha mãe, de 60 anos de casada. Parabéns, papai. Parabéns, mamãe. Eu agradeço muito, todos, meu pessoal, meus filhos, Nora, Gerro, bisnetos, bisnetos, eu agradeço tudo e todo mundo que está aqui, fica meu agradecimento, a minha beleza, para todo mundo, de todo meu coração, guardado no meu coração, a vida que eu tenho, que chegou um ponto desse e estar junto com toda minha família, todos meus pessoales, todos que eu acompanham, eu tenho muita alegria, eu tenho prazer para todos vocês, Deus que ajuda todo mundo e me ajuda também e eu começo. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.